E aí, guys, tudo tranquilo? Aqui é o Nerd. Tô no começo do vídeo hoje pra falar pra vocês, né, que eu tô fazendo lives um dia sim, um dia não, no meu canal da Twitch, tá? O link tá aqui na descrição. Então, se você gosta de assistir lives, interagir, fala lá pra participar, tá? Aqui na descrição também tá meu Instagram, que eu posto minhas plays, TikTok, tem nosso servidor Discord também, pra você que quiser entrar e interagir com a gente também. Tem muita coisa legal no servidor. E se não tiver apoiando ninguém na loja de Fortnite, use o meu código NADANERD na loja aí pra dar uma força, aquela moral, pra gente sempre tentar trazer aquele conteúdo show pra vocês. E é isso aí. Então, continue aí com o vídeo e fui. E aí, guys, tranquilo? Vídeozinho de hoje pra vocês, mais uma review, tá? Review no Fortnite. Vai ser do bundle Inferno, tá? É um Challenger Pack. Então, ele tem um custo de R$38,00 e você faz os desafios pra ganhar 1.500 V-Bucks, tá? Então, em tese, você meio que paga os V-Bucks pra ganhar um bundle, beleza? Então, a skin da vez é o Inferno. É uma skin que eu fiquei muito feliz em revê-lo na loja, né? Porque é uma skin que, da última vez que ela foi vista, foi em 10 de julho de 2020, tá? Então, já faz mais de dois anos que essa skin não vem pra loja. Então, era uma skin que eu achava muito foda e que eu achei que eu realmente nunca ia poder rever ela lá na loja novamente pra poder tentar comprar, porque eu não tinha. E era uma skin que eu queria muito pra minha coleção, porque eu acho ela sensacional. Então, ele tá de volta e eu acabei pegando ele. Então, bora pra review, né? Nesse bundle vem uma skin, uma picareta, um envelopamento. Ele não tem mochila, tá? E vem 1.500 V-Bucks, beleza? Porque você vai completando os desafios diários lá e você vai ganhando os V-Bucks. Então, bora pra review na skin. A skin, ele é um inferno. É como se fosse um coringa meio que de fogo, assim, em questão do terno ali. E a máscara pegando fogo, meio que assim, carbonizado, assim, muito foda. Achei muito louco mesmo. Tipo, o design dele em si é sensacional. Eu gostei muito da questão da coloração do vermelho com o preto e esse amarelo, né? Das chamas na cabeça dele, assim. Então, muito louco mesmo. Muito foda. Eu gostei muito disso. Eu gostei muito da skin em si. Então, ele meio que parece aquele coringa meio que pegando fogo. Achei muito foda. E de noite, tá? Uma coisa que eu senti, quando o mapa vai escurecendo, a cabeça dele fica meio que brilhando por causa do fogo, tá? Da chama. Então, dá um destaque a mais pra skin também. Então, é um negócio que eu achei bem bonito também de ver, também, jogando com ele de noite, assim. Achei sensacional. Gostei muito disso. É uma skin que, pra mim, eu achei ela muito estilosa. E o fato dela não vir com mochila, tipo, não interfere muito. Eu meio que achei que ele tinha uma mochila em si, mas ele não tinha mesmo. É só a questão da skin, é porque ele tem envelopamento. Mas foi uma skin que eu gostei muito em jogar. Em questão do cenário pra você jogar, tanto competitivo quanto casual. É uma skin muito boa, tá? Ele é bem fininho. Então, não ocupa muito espaço na tela. É perfeito até pro cenário competitivo. Gostei muito disso mesmo também. Então, é uma skin muito bonita em questão visual e em questão de jogabilidade, tá? É uma skin muito boa. Então, pra mim, valeu a pena comprar a skin só pelo design dele. De tão foda que eu achei, né? E eu gostei muito dele também. Então, bora pra reviver da picareta, tá? A picareta dele é tipo uma foice. Essa foicezinha, o negócio que eu gostei é a coloração dela. Esse preto com vermelho. O brilho que traz também essa picareta dele. E também ela ser muito fininha. Eu gosto muito desse modelo de picareta mais fininho. Mais leve pra jogar. Gostei muito do design dela. Então, pra galera que jogou o Season 4 do capítulo 1. Ela é uma picareta bem parecida com a do carboneto, tá? A questão da leveza dela, da finura dela, assim. É bem parecida com a picareta do carboneto. Então, eu gostei. Gostei do som também dela. Então, é uma picareta muito bonita. E combina muito com o bundle também. Muito com o personagem em si. Então, foi algo sensacional. Gostei muito dessa picareta. Espero usar com as skins também. Porque aí foi algo que me surpreendeu bastante. E também tem um envolvamentozinho ali. Meio que laranja com vermelho, tá? Que é pra combinar com a temática da skin, de fogo. E achei legal. Gostei. Combinou com o bundle em si. É um bundle até que veio completo. Acho que daria pra vender também só pela questão da skin com a picareta. Aí tem um envolvamentozinho ali. Show. E meio que essa é a minha review, viu, guys? Acho que ficou um pouquinho mais curta. Comparo das outras. Acho que é porque as que vem só com a questão da skin. Da picareta do envolvamento mesmo. Mas foi uma skin que eu realmente tava muito feliz em revê-la na loja. Foi uma skin que... Quando eu vi o vazamento dela, eu fiquei bem surpreso. Fiquei bem contente em revê-la. Porque era uma skin que eu queria muito pra minha coleção. Eu achei ele muito bonito. Eu achei ele muito estiloso. Eu achei que seria uma skin exclusiva pra galera que comprou. Se eu não me engano, capítulo 1, temporada 8. Foi quando ele deu início no game, né? É isso daí. Se eu te ajudei, deixe o seu gostei. Se inscreve no canal. Se você não gostou do vídeo, pode deixar o like. Mas comenta pra mim o que você não gostou e o que você acha que pode melhorar, tá? Pra gente sempre tentar melhorar aí no conteúdo pra vocês. E se não tiver ponhando ninguém na loja de itens do Fortnite ou da Epic Games. Use meu code aí na da Nerd pra dar uma força. Se não, eu moro pra trazer o conteúdo pra vocês. E lembrando que eu tô fazendo lives no Twitch, tá? A partir desse mês, eu tô fazendo lives todos os dias. A partir das 9 horas da noite, tá? Temos até o próximo live, se você quiser colocar pra assistir. E fui!